Música Música É, Pedro, a música móvel, né? E aí, foi a novo? Foi a novo. É hoje, hein? Tudo. A gente continua junto. Música 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 Aqui é o... Onde a gente vai poder usar por um ano, que é a Oficina Flanantes. É um apartamento restaurado que fica dentro da Vila de Tororó. E a gente passou num chamamento público aí pra usar esse espaço por um ano aí. São nove coletivos no total, tem uns vizinhos aí, a gente vai fazer coisa aí. Será que vamos? Porque aqui era uma vila dos anos 20 e ela foi restaurada. Essa parte foi restaurada, mas a vila da mesa é lá embaixo, ó. Ela ainda tá em processo de restauro. Aí é que tem as paradinhas que a gente fez durante esses anos todos aí, desde 2015 e 2016. A ideia é fazer encontro aqui, né? Os próximos vídeos também, editar essas coisas. Né, Luiz? Fiz K7 Flanites? Fizemos, fizemos 10. Chega! O Morolo é o que ajudou a gente no correr do vale, né? E ele foi embora pra Lyon, vai ficar um tempo lá. Na França. Ele fez essas impressoras 3D que é a borda do formigo, ó. Do tail de front, era no meio. Aí o manualzinho era aqui, né? Assim. Caralho, mano. Era muito louco vale. E essa aqui era aquela última. Era mais assim, ó. E o Pierre, né? Era assim, ó. Aí o Memorial nós vai deixar de cantinho aqui, ó. Que já rouba a cena, né? Que é a junção de tudo. É. Olha o adesivo que ele fez, ó. Livres de um lado. Serviu. Será que o cara é gênio? Poeta? Rafa? Ah, é um trechinho que fala do Zonzo, né? Que é a cidade... Que é o que eu te falei da cidade dentro da cidade, né? Aquele meio imaginário, assim. A gente fez o zinizinho, ó. Tem o Davi. O Davizão, ó. Ah, é tudo por aqui, ó. É ali na 23, ó. Essas partes. Teve uns protestos nessa época. Tem foto do Xim. Essas são todas analógicas, né? Então, o encarte que a gente fez dos situacionistas, ele era um zine também dobrável. A gente fez pros caras do coletivo prensado, ó. Aí tem um... Você abria ele, assim, ó. Uma dobradura. Tinha algumas citações do vídeo. E umas fotos dos rolê. Usar nossos corpos para encontrar a cidade guardada por detrás da cortina do cotidiano. É um caminho possível para seguir vivendo. Aí é. E a lixinha aqui, ó. Pra fechar. Ai, caralho! Pega! Pega o Didi, ó. Mirante da Lapa Antigo, ó. Puxão podre. Acabou, ó. O Guilherme acabou. Sangue bom. Andava com a gente na Rusba bastante. Agora ele teve um filhinho. Tem a Aline Seis também que veio aqui esses dias. Ai, Guilherme. Ai, caralho! Que louco, mano! Remadilha! Essa lentezinha aqui que a gente explodiu no primeiro vídeo. Lá no Largo da Batata. Quem foi o Mirante? Graidão na mesa. Ah, foi nós dois, né? Eu fui burro também. Colei muito, mas tipo... Paulada foi brutal. Foi o eixo, mano. Você vê frame a frame, você vê que foi o eixo, assim. Aí não tem como. Ainda foi louco, porque quebrou e a imagem continuou gravando, mano. Que o Apelão veio na lente assim, ó. Ó, sério? Ele fala assim, né? O que você faz? Quebrou? Quebrou. 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 Ah! Nossa! Quebrou. 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 Tá porra! É, Pelão! Vem me ver! Vem de baldinho! Cê gosta, né, de baldinho, Tom? Cuida! Ai, cara, tá quente! Ui, 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 ui! O chão, o chão, o chão! Ai, meu Deus! Mas nem a alça, meu amigão! Pra que que tem a alça? Os caras estavam flanando já, viu, Mug? Faz tempo! Ó, é o roteiro de hoje. Lê a legenda de novel que a gente vai fazer. Gás, estilo, não amarelar. Sair por aí, parar num pico, detonar e sair pra outro. Cê entendeu, Pelão? É por aí. A cidade nômade vive em osmose com a cidade sedentária. Pesado! Imagina, os caras já saem como pra rua pra ir filmar? Já saem aqui, ó! Com a poesia! Certo, drogado! Esse aqui não bebe, mas usa a droga, ó. Olha a droga que ele usa aqui, ó. Tá servindo? Caralho, meu new skills é ele hoje! Ele vai viver esse menino! Hoje tem samba, né criança? Aqui toda quinta já tem um cinema, que chama Cine Eden. Mas eles vão fazer, tipo, mais pra frente, outras exibições, eles colocam as cadeiras aqui dentro da piscina e a caixa de som lá também. A nossa ideia é passar vídeo aí de skate também, se for possível, mais pra frente. Estamos ainda conversando com o pessoal. Vai rolar! Vai ser louco, hein! E aí, Pelão! Moisa, vamos andar agora? Vamos! Chega agora! Mexiga! Vamos! Vem! Vamos! Vamos. Vamos, vem! É isso aí! Vamos! Vamos! Música Esse aqui é o Rastal, ele ficou com a gente na bordinha aqui sempre, né? Quantas vezes a gente vai ir? Ah, tudo dormindo, quando a gente escova, meu irmão, e aí meu irmão? Direto! Aí tesouraram a borda, chega aí, vem ver! A gente andou pra caralho aqui no Ludens, vamos colocar no programa esse trechinho do Ludens? Mano, a gente andou um monte, velho! E agora, correntaram a borda! Eles colocaram vaso antes, aí dia de semana eu ficava com vaso, aí mano, quando eles viram que a galera ia andar mesmo, fizeram essa corrente aí. E aí, qual que é a cena aqui? É, é um teatro, né? Tem que ver se vai dar pra andar. A gente já conseguiu andar e já foi expulso também. Tem a entradinha perfeita aqui, ó, da cadeira. Nossa, o lugar certinho, né? É, eu tentei uma vez nos Willys e no LeFlip, mas eu dei uma torcidinha no pé. E aí? Só paciente aí, mano. Eu tava fazendo de tele, só que nesse tipo de pico é mais da hora fazer linha, porque aí se você chega na última manobra, você já vem pra acertar, né, mano? Verdade. Aí ficar tentando uma atrás da outra no lugar não é muito recomendado, né? Fala aí, pedrão. Claro. Vamos tentar fazer a linha com nós dois de no LeFlip? Claro. Porque aí, mano, já cheio, já vai pra acerto. Dá uma na rua, pum. Dá uma na rua, pum. Chimba! Vai, tio. Chimba, negão. Mas tá bom. Às vezes chimba de um jeito que na imagem é de boa. É, deu uma pescadinha ali, né? É, vamos mais um Eu gostei porque o Noli Rio foi total, tipo, inesperado Porque caiu com o pé pra lá Dá pra dar um Noli Riozinho Mano, já vai Noli de frão já Não, não, não Nossa Sabe o que é difícil? A curva Você gosta de esquente? A gente gosta, né, velho Depois que as meninas fizeram lá no Gabão Quem que não gosta? Agora isso aí tem que ter sempre, né? É isso aí A única coisa é as fraturas, né? Depois dá um trabalho Desculpa aí, mano Já era Obrigado Valeu, hein, rapaziada Obrigado, hein Rapidão Obrigadão Nossa, parece que tem que saber, Mug Esse Noli Riozinho foi engraçado, hein Nossa, Black Media, não sei não, hein Ixi Vamos guardar, hein, Luizinho O que você acha? A primeira trick do flanon já não vamos usar? Vamos, vamos sim Vamos pra onde agora? Vamos pra borda de cantoneira lá Caralho, mano Bati estranho aqui o dedo Bati estranho aqui o dedo Legal, hein Legal, hein Certo? 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 Agora vai, hein Let's dispermations Agora vai O Pitinha não perdoa nenhum pico Ele não perdoa os spots Você viu? Ele é assim. Se ele falar que tá bom, tá bom, né? Se ele falar que tá bom, não liga. Se ele falar que tá bom... A linha era isso, né? Já era, ó. Ick! Vamos ver, tá? Espeitou. Opa! Caralho! Parou aqui, meu filho! Faltou borda! Agora é canal, vai! Agora é canal, vai! Fala, velho! Nossa, você é mó skillzinho, mano! Que que você não fez? Fala, velho! Fala, velho! Fala, velho! Fala, velho! Bora! Fala, velho! E aí com a prêmio O Brasil? Melhor O Brasil A prêmio É melhor Esse é melhor O Brasil É melhor O Brasil Vamos lá, ô, ô, irmão! Já vai virar os caras profissionais, não vai? Os caras é tudo profissional já. É? Eu vi isso de lá mesmo. Você gosta de skate? Não gosta de skate? Eu sou muito fano, mas eu já vi os caras no teatro municipal lá. O Itororó é um rio. Aí tem o Saracura, que a nascente é por aqui. E o que vai... Esses dois vão andar no Anhangabaú. Tem mais um outro. Era três rio aqui. Tudo aqui embaixo. É, por isso que é cuidar desse bagulho. É, pessoal, é assim. Até que andamos bastante pela previsão, né? E aí, Carlão! Coisa redonda. Colou! Dois skates, tudo certinho, ó. Chegou o Carlão aqui, ó. Dá um salve, Carlos. Dá um salveio nos meninos aqui, ó. Suzane da house, 4h40 pra vir, 4h40 pra voltar. Voltamos pra Vila? Voltamos, né? Aproveitar que tava perto. Chuva? Chuveu. Esse aqui é diretamente do Apelão. Tudo ok. Ele deixou aqui com a gente, pra armazenar, né? Mas aí, se precisar, logo é da hora, hein, mano, esse projetor. Só aqui, ó. Só que encolou. Só que encololou. Eu não vejo que isso. É tudo do frugo ali, né? Ah, não. É da... Da Okio, né? Vai! E aí, partiu o samba? Partiu, né? Choveu, andamos. Agora... Vamos pro que interessa. Esse é o Acabou, que a gente mostrou a arte dele mais cedo ali, ó. Rizão, teve filho. Nosso filho, aí. Nosso filho, bacana. Nosso pivete. Olha aqui. Equipe de rua. Ó. O Javi. O João, filho do Eric. Mano. Sambinha aqui, de leve. Funilaria aqui, chama. Lugar novo aí que tá abrindo. Filma aqui o Carnal, meu Deus do céu. Flanão, Carnal. A cara de perícia. Não fica foda. Olha aqui. Filma aqui. Filma aqui. Tem ali. Como você está? Não, não, não! Acorda assim com a freta, para tentar pegar o fã! Black Media Tipo assim, quando você restaura, você tem que manter o que era, né? Descendo essa parte. Vem viver, Luiz. Vem corrente! A imagem vai estar aqui no cardzinho. Então é isso, pessoal. Bem-vindo aqui, mais um... Mais um Flano. Mais um Flano. Não se esquece de se inscrever aí no canal. Não para aí. Se vocês quiserem acompanhar os vídeos, vai estar no encartezinho aqui do lado. E não se esquece aqui, ó. Apertar os botãozinhos. Tem um negocinho aqui também, né? É o sininho. É o sininho aqui, ó. Não esquece. E caralho, depois do Black Media vai todo mundo... Ô, mano, aquela sala lá, queria colar e limpar. Ficar uns dias.